3 mil moedas, né? Então a gente vai aqui em extratos, né? Só pra mostrar pra vocês, ó, os ganhos de hoje, né? Que eu fiz, né? Ganhei 10 por girar roleta, depois 300 da avaliação, depois 10 por girar roleta e depois 60 assistindo o vídeo, né? Ó, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Eu sou a Dina Santos, muito prazer. Bom, pessoal, vamos lá. Estamos aqui no aplicativo Pix Rápido, tá? Como que vai funcionar aqui, né? Essa aqui é a tela inicial. Após você logar com seu e-mail, vai aparecer essas opções aqui, tá? A gente vê aqui que a gente tem a opção de roleta, vídeos, oferta rápida, mas tá em manutenção. Aí tem essas opções aqui, que provavelmente é pesquisa ou aplicativos, tá? Então a gente tá aqui na casinha, que é essa tela inicial. A gente tem essa opção dessa estrela, né? Essa opção da estrela aqui dá a quantidade, né, de moedas que a gente tem. Tem a opção de avaliar o aplicativo e ganha 300 moedas, então vamos clicar aqui agora, avaliar o aplicativo e ganhar 300 moedas. Aqui embaixo, avaliar aqui agora. Então avaliar o aplicativo, vamos colocar 5 estrelas, mas vamos colocar testando, né? Então vamos enviar as informações e voltar aqui. Você avaliou, beleza? Vamos ver, ó, 310. Então a gente já conseguiu, né, 310 moedas, tá? A parte da roleta é bem simples, né? Você pode ganhar de 10 a 20 pontos, né? Somente essas duas opções. Você vai assistir um anúncio, você vai girar e depois vai contabilizar o ponto. Então eu vou girar aqui, assistir um anúncio e já volto. Bom, pessoal, ganhei 10 moedas, né? Assisti o anúncio e ganhei 10 moedas. Não tem limite, tá? Então você pode assistir aqui, né? Gire agora, vai assistir vários anúncios e vai contabilizar aqui o giro rápido, tá? Da roleta. Essa opção de vídeo, eu acredito que ao clicar, né, aqui, ó, você ganha 60 moedas ao assistir um vídeo de 30 segundos. Você pode assistir até 10 vídeos por dia. Então aqui tem limite, né? Você pode assistir 10 vídeos por dia e o vídeo tem que ser de 30 segundos. Então eu vou assistir o vídeo, né? E já volto aqui pra contabilizar essas 60 moedas. Pessoal, assisti o anúncio, né? Não diminuiu aqui a quantidade, né? Mas bora ver lá se contabilizou. Ó, contabilizou. Estou com 380 moedas, né? Aqui as ofertas rápidas estão em manutenção. Vamos nessa opção aqui pra gente verificar de fato o que que tem aqui. Se tem aplicativos ou pesquisa pra fazer. Tá carregando, né? Não é minha internet, é problema do próprio aplicativo que tá lento, tá, gente? Mas vamos aguardar aqui abrir, né? E verificar direitinho as opções. Ó, pessoal, abriu aqui, né? Você pode ver que tem opções de aplicativos, né? Pra você baixar e aí ficar um tempo logado no aplicativo. Tem que clicar aqui pra ver, né? Cada aplicativo tem uma opção pra você. Aqui você vai ter que abrir o aplicativo e registrar em uma nova conta, tá? Pra você conseguir ganhar esse saldo aqui de moedas, tá? Tem inúmeros aplicativos, né? Eu não sei se esse jogo tem que ser aplicativo novo. Mas eu acredito que sim, né? Só por essa informação, né? Uma nova conta. Então, se você tiver uma conta existente, você não consegue ganhar essa pontuação, tá? Então, essa opção aqui é pra baixar aplicativos. Vamos nessa outra opção aqui pra ver se realmente também é aplicativos ou pesquisa. Ah, na verdade aqui são pesquisas? Não, são também aplicativos, né? Pra você tá ganhando pontos, né? Então, a gente volta aqui, né? E aí vai aqui nessa terceira opção. Também são aplicativos, né? Pra tá ganhando pontos, tá? Então, tem que baixar outros aplicativos. Bom, a gente já foi, né? Nessas opções. Então, é isso. Então, agora a gente vai vir aqui, né? Nessa opção de convidar amigos, é isso? O vídeo ganha 20% de todos os ganhos dos convidados em oferta. Então, eu tenho zero, né? Convidados, convide e ganha 20% de todos os ganhos dos convidados em oferta. O convidado ganha 3 mil moedas ao colocar seu código, tá? Então, tem a opção de convidar e ganhar. Aí, quem convida, né? Ganha 20% dos ganhos. E quem é convidado, né? Vai ganhar 3 mil moedas, tá? Então, tem essa opção também aqui. Aí, aqui a gente tem, né? Nesses quadradinhos. Aí, aqui a gente tem a opção de suporte, extrato, privacidade, excluir contas, sair. E o código de convite aí, tá? Pra você tá colocando, é nessa opção. Você vai vir aqui no quadradinho e vai na opção de código. Pra tá incluindo o código, né? De convite pra ganhar aí 3 mil moedas, né? Então, a gente vai aqui em extratos, né? Só pra mostrar pra vocês, ó. Os ganhos de hoje, né? Que eu fiz, né? Ganhei 10 por girar roleta. Depois, 300 da variação. Depois, 10 por girar roleta. E depois, 60 assistindo o vídeo, né? E aí, a gente tem aqui a opção das moedas, né? Nas opções das moedas, né? De saque. A gente vai clicar aqui, ó. No carrinho no meio, tá? Então, ao clicar aqui, a gente vê, ó. As opções de pagamento é através de Pix, Trify, PayPal e Google Play, tá? E aí, você tem que ter bastante moeda, tá, gente? Olha aqui, ó. Você tem que conseguir acumular aí, né? 49 mil moedas pra fazer o saque mínimo de 5 reais. 10 reais, 96 mil moedas. 15 reais, 148 mil moedas. 20 reais, 190 mil moedas, tá? Então, o máximo que você consegue sacar é 20 reais, tá? Pelo Pix. Pelo PayPal também é a mesma coisa, tá? Pela Google Play é um valor único de 15 reais, certo? Então, tá aí a explicaçãozinha bem rápida. Eu acho que você também precisa de ter bastante tempo aí pra tá jogando, né? Com esse aplicativo. E lógico, se você convidar amigos e os seus amigos, né? Os ganhos dos seus amigos, você vai ganhar 20%. Então, é uma forma também, né? De tá conseguindo obter mais ganhos, beleza? Agora, eu vou deixar mais um aplicativo aqui pra vocês, tá? Que tá ainda em andamento, mas só pra vocês observarem, tá bom? Vamos testar agora o aplicativo Equiz Premiado, tá? Então, como você pode ver aqui a tela inicial do aplicativo, tá? Então, tem aqui a opção Teste Seus Conhecimentos por Amor ou por Dinheiro, né? E aí, você tem a opção de entrar e de criar conta, né? Como a gente tá testando agora, a gente vai aqui na opção de criar conta, tá? Então, aqui tem as informações. Você vai colocar os seus dados, vai declarar que é maior de 18 anos. Precisa ser maior de 18 anos, tá, gente? E declaro para os fins que concorda com os termos de política do aplicativo, tá? Então, a gente vai fazer o cadastro e já volta com mais informações. Olá, eu fiz o cadastro e já apareceu essa tela aqui, tá? Então, nessa tela a gente vê aqui que tá muito lançamento em breve, em breve, em breve, em breve. O aplicativo é novo, né? Eu acabei de ver ele na Play Store e já vim testar pra mostrar pra vocês. Então, essa é a tela inicial, certo? Aí, aqui a gente tem a opção da carteira, né? A gente tem aqui na carteira, né? Saque de R$10,00, de R$25,00 e de R$50,00, né? E aqui tem que acumular coins, certo? E aqui a gente tem o perfil, né? O perfil que eu acabei de fazer, né? E aí, aqui tem a opção de colocar a chave Pix, né? Então, você consegue receber pela chave Pix. Mas tá tudo em lançamento em breve, né? Então, não tem muito o que fazer aqui agora, não, né? Temos que aguardar aí o aplicativo e desbloquear pra ver se a gente consegue Entendendo como que vai funcionar esse aplicativo. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou dessas duas opções aí de possível, né? Ganhos, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E compartilha esse vídeo com o amigo que você sabe que precisa obter essas informações. Eu vou ficando por aqui. Meu forte abraço e eu fui! Tchau, tchau!